O Instituto da Coisa Julgada é um dos assuntos mais intrigantes na ciência processual. Sem dúvida pode ser entendido como um dos temas mais complexos e espinhosos da teoria geral do processo. E o assunto é objeto de tantas controvérsias que sequer o nome é um tema pacífico. Coisa Julgada ou Caso Julgado? Hoje no Academia vamos, a partir do estudo do professor Luiz Delore, debater sobre esse instrumento, o da Coisa Julgada. Estudos sobre Coisa Julgada e Controle de Constitucionalidade. Estudo apresentado à Universidade de São Paulo para obtenção do título de doutor em processo civil. O autor do estudo é Luiz Delore. Para debater o trabalho, convidamos Ronaldo Poletti, advogado e professor, doutor aposentado da UNB, e Petrônio Calmon, professor de Direito Processual e procurador de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Quero aqui agradecê-los pela presença, obrigado por aceitar o convite da TV Justiça para participar do Academia de hoje, de forma não diferente, claro, também agradecer ao Delore. Delore, eu já peço, inclusive, que você nos fale das dificuldades, também da metodologia utilizada para a elaboração de seu estudo, e por quais os ramos do direito por onde ele perpassa. Perfeito. Em primeiro lugar, Rimac, agradeço o convite, está aqui mais uma vez na Academia, é uma honra muito grande, agora na condição do outro lado da bancada, participando como arguído. Isso. E não poderia deixar de agradecer, por óbvio, a presença do professor Petrônio Calmon, excelente processualista, procurador do Ministério Público do Distrito Federal, e tem que falar isso aqui um pouquinho também, é um dos grandes responsáveis pela criação das Jornadas de Direito Processual, evento importantíssimo no ramo do Direito Processual, muito honrado com a sua participação aqui, professor Petrônio. E, da mesma forma, muito honrado com a participação do professor Ronaldo Poletti, que tem um histórico na UNB muito importante como professor, e escreveu uma das obras, na minha opinião, mais importantes, a gente vai falar sobre isso depois, a respeito do controle de constitucionalidade. Então, muito honrado com a presença desses dois colegas professores aqui na bancada da Academia. O meu trabalho, na verdade, ele é uma síntese de três trabalhos anteriores, duas dissertações de mestrado, uma em processo, uma em constitucional, e uma tese de doutorado em processo. Então, exatamente os temas pelos quais eu trabalho são Direito Processual Civil e Direito Constitucional. E qual seria o ponto comum entre os dois temas, coisa julgada e controle de constitucionalidade? Exatamente a segurança. O controle de constitucionalidade busca trazer a Constituição como lei maior, a observância da Constituição como lei maior. E, da mesma forma, a coisa julgada... segurança. Passando pelo direito processual civil, pelo direito constitucional. A metodologia de cada um dos trabalhos foi um foco específico quanto a um tema, e no doutorado houve, vamos dizer assim, foram amarrados os dois temas anteriores, coisa julgada e controle de constitucionalidade. Então, Rimac, esses são os principais pontos e a metodologia que foi utilizada pelo trabalho. Dificuldades. Bom, aí tem uma... Talvez a bibliografia não tenha sido tanta dificuldade no seu caso. O problema principal, qual é que acontece? Que eu posso até colocar como dificuldade. Os dois temas são muito tratados pela doutrina, só que eles são tratados de forma estanque. Então, de um lado, nós temos os processualistas falando bastante de coisa julgada, e do outro lado, os constitucionalistas falando bastante de controle. Só que, quando a gente vai ver os aspectos processuais do controle de constitucionalidade, e, da mesma forma, a compatibilização da coisa julgada, um instrumento tipicamente estudado pelos processualistas, em relação ao controle de constitucionalidade, a gente tem essa dificuldade. Então, até nesse ponto, a tese, o doutorado foi por aí, foi tentar trazer, e aí a principal dificuldade, compatibilizar, de um lado, toda a regulamentação da coisa julgada, do outro lado, a regulamentação do controle de constitucionalidade. Bom, vamos agora acompanhar um resumo desse trabalho. O trabalho trata de uma visão e reflexão do autor a respeito de temas processuais e constitucionais envolvendo a coisa julgada. A evolução do controle de constitucionalidade no Brasil e a eficácia da lei que atinge a todos, erga homens. Bem, agora vamos conferir parte da bibliografia utilizada nesse estudo. Controle da constitucionalidade das leis, de Ronaldo Poletti, editora Forense. O controle judicial de constitucionalidade nas leis, no direito comparado. Autor, Mário Capelletti, editora Safi. Coisa Julgada, autor, Botelho Mesquita, editora Forense. Bom, Delório, queria que você falasse agora de que forma cada uma dessas obras contribuiu para a elaboração do seu estudo. Bom, começo exatamente porque temos aqui a honra de ter o autor, como eu havia dito. A obra do professor Poletti, de controle de constitucionalidade, ela faz um histórico, tanto no direito comparado, quanto especialmente dentro do nosso sistema brasileiro de controle de constitucionalidade, e faz uma evolução ao longo de todas as constituições, de como o controle se desenvolveu. E hoje, nós temos uma série de obras que tratam do assunto, mas o professor Poletti foi o primeiro autor a trazer, sob uma perspectiva histórica, essa evolução, trazendo não só aspectos do direito constitucional, mas também aspectos outros, históricos, né? Uma historiografia muito importante para a gente entender de onde saímos, onde chegamos e, até podemos dizer, para onde estamos indo. Então, até quando eu tive acesso a essa obra, foi a primeira vez que eu tive o interesse de aprofundar o estudo na evolução histórica do controle de constitucionalidade. E, a partir também desse tema, evolução do controle, a outra obra do Mauro Capelletti, importantíssima, com um pé no direito processual, um pé no direito constitucional, ele trata também da evolução do controle. Mas a evolução do controle, isso é uma perspectiva global. Ele faz uma análise do controle judicial da constitucionalidade das leis, partindo o que ele acha que é viável, ele acha que é possível, desde a Grécia Antiga, passando até o século XX, inclusive no século XX, analisando Europa, América Latina, Estados Unidos, Canadá e Japão. E foi só uma pena que o Capelletti, na época, não fez os estudos também no Brasil, que, com certeza, e aí é que a gente tem o complemento da obra do Capelletti com a obra do professor Poletti, para a gente ter essa evolução do controle. E o outro tema, o outro livro importante tratado, foi o livro Coisa Julgada, do professor José Inácio Botelho de Mesquita, que foi meu orientador no mestrado, que é um autor, é um livro que compila cinco trabalhos, cinco artigos, e é um livro que traz uma nova visão a respeito da coisa julgada. É curioso a gente verificar que a coisa julgada, ao longo do tempo, desde, a gente pode falar, desde Roma, ela passou por diversas alterações, mas ela sempre, mais ou menos, manteve uma coerência em relação ao que seria o Instituto, no sentido de mutabilidade e discutibilidade. E o professor Botelho de Mesquita, a partir da tese formulada por Libman, ele traz uma nova visão, uma contribuição, para a conceituação da coisa julgada, e esse foi o ponto de partida, do ponto de vista processual, para que eu trabalhasse o tema na coisa julgada. Então, dentre outros livros, por óbvio, mas destacando três obras importantes, eu colocaria essas três. Professor Botelho de Mesquita, professor Poletti e professor Capeletti. Bom, queremos agora que você fizesse uma explanação do seu trabalho. Perfeito. Como eu disse já aos colegas, esse livro, essa obra que eu trago aqui, que agora é recentemente publicada, ela envolve, é a compilação de três trabalhos acadêmicos. Um mestrado em processo civil, um mestrado em constitucional e um doutorado em processo civil. No mestrado em processo civil, eu tratei das sentenças que supostamente não são cobertas pela coisa julgada. O nosso sistema processual traz, em vários momentos, situações em que o legislador expressamente afirma, aqui não há coisa julgada. O grande exemplo seria a sentença de alimentos, que a lei de alimentos afirma que a sentença que condena o pagamento de alimentos, ela não é coberta pela coisa julgada. Na verdade, o legislador fala não transita em julgado, que inclusive mostra aí uma deficiência técnica da confusão entre trânsito em julgado e coisa julgada. Então, no trabalho de mestrado, a ideia foi verificar quais são todas as sentenças que o legislador afirma que não há a formação da coisa julgada e a avaliação em cada um desses casos se realmente o Instituto se forma ou não. Na maior parte das vezes, eu acabei por concluir que sim, diferentemente do que afirma o legislador, há a formação da coisa julgada. Num segundo momento, num segundo trabalho, eu enfrentei a evolução histórica do controle de constitucionalidade das leis no Brasil para analisar na linha do que os dois trabalhos que eu comentei, de Capeletti e Poletti, foi para tentar chegar a ver para onde estamos indo. Quando eu comecei a elaborar o trabalho, até a minha ideia, qual era? Que nós estávamos saindo de um modelo difuso, que nosso controle judicial de constitucionalidade começa como difuso, e aos poucos, a cada reforma constitucional e mesmo infraconstitucional, nós saímos de um modelo difuso, ou seja, qualquer juiz pode fazer, e passamos cada vez mais para um modelo concentrado, em que há apenas a atuação de um tribunal, no nosso caso o STF, em relação a esse tema, em relação à constitucionalidade. Só que ao longo da pesquisa, o que eu chego a essa conclusão, é que na verdade não, nós estamos não partindo para um controle tipicamente, exclusivamente concentrado, mas nós estamos sedimentando um controle misto, em que convivem o controle difuso com o controle concentrado, cada vez mais concentrado, mais convivem, e creio, ainda por muito tempo, será assim. E por fim, no trabalho de doutorado, eu tentei fazer, exatamente como mencionado há pouco, a ponte entre os dois temas, porque nós temos, com a lei da ADIM, com a lei da ADC, nós temos aí emendas constitucionais, nós temos a criação das figuras da eficácia erga homens, eficácia contra todos, e o efeito vinculante. Só que a legislação, a constituição e a legislação infraconstitucional a respeito do tema, elas não tratam desses dois institutos, dessas figuras, eficácia erga homens e efeito vinculante, com a coisa julgada. Eficácia erga homens e efeito vinculante querem trazer estabilidade à decisão, exatamente como a coisa julgada. Então, como nós fazemos para compatibilizar a coisa julgada, processual, eficácia erga homens e efeito vinculante, constitucionais. Claro, no processo constitucional, na ADIM, na ADC, nós teremos que compatibilizar isso. E é exatamente o que a tese busca tentar realizar. E que nós vamos debater, daqui um pouquinho, depois do intervalo. Até já. Estamos de volta com a Academia Hoje, debatendo a tese de doutorado de Luiz Delori, estudo sobre coisa julgada e controle de constitucionalidade. Mas, antes do debate, vamos conferir algumas teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial. A tutela jurídica do capital intelectual das sociedades empresárias. Ana Cláudia Caram Abdala, Biblioteca Digital da USP. Neoconstitucionalismo e súmulas vinculantes. Tiago Baldani Gomes de Filippo, editora SAF. Justiça Restaurativa e Paradigma Punitivo. Marcelo Gonçalves Saliba, editora Juruá. A essas três obras que acabamos de divulgar, temos também estudos sobre coisa julgada e controle de constitucionalidade, que é justamente o trabalho que estamos debatendo hoje aqui, o trabalho do professor Luiz Delori. mantém o mesmo título da sua tese? Cada um dos trabalhos acadêmicos recebeu um título específico. Então, no momento em que houve a compilhação dos três trabalhos, até uma forma de trazer para o leitor e explicar para o leitor, foi exatamente esse estudo sobre coisa julgada e controle. São três partes separadas, cada uma das partes relacionadas a um dos trabalhos acadêmicos. E, por óbvio, houve aí uma necessidade de fazer algumas adaptações para que o livro tivesse um começo, meio e fim, uma lógica. Mas cada um dos trabalhos, conforme o interesse do leitor, ele pode ser lido de forma separada. Bem, vou convidar aqui o professor Petrônio Calmon para dar início ao nosso debate. Meu caro Rimac, Delori, professor Poletti, é uma honra muito grande estar aqui com vocês, voltar a esse programa, sempre aqui na qualidade de interrogador dos que apresentam as suas teses. Eu vou me ater, a princípio, ao tema da coisa julgada. E aqui, eu pude perceber, de início, que das 200 páginas do livro a respeito desse tema, 130 dizem respeito à não coisa julgada. Ou seja, às sentenças que não são cobertas pela coisa julgada. Isso me chamou bastante atenção, até porque, para perguntar e saber a opinião do professor Delori, se efetivamente a coisa julgada está acabando. Sabemos tanto que se fala da relativização e de outros conceitos a respeito do tema. No entanto, me chamou também a atenção, e aqui pelo meu hábito de examinador, na página 126, que diz que as sentenças que decidem a relação jurídica continuativa são as únicas que apresentam alguma regra de suposta mitigação da coisa julgada. Acontece que, duas páginas depois, se diz claramente que isso não afasta a formação de coisa julgada. Eu gostaria também de ouvi-lo, porque aqui a palavra é dele, a minha é só de suscitar o debate, a respeito dessa aparente contradição. Mais uma vez agradeço ao professor Petrônio, sempre com suas instigantes indagações. RIMAC, só para responder essas perguntas, a gente podia ter uma tarde inteira, uma noite inteira, um dia inteiro, para debater isso. Mas vamos lá. Exatamente como mencionado pelo RIMAC na abertura do programa, são tamanhas as polêmicas quanto à coisa julgada que sequer a gente chega em um acordo quanto ao nome. E, da mesma forma, a discussão entre trânsito em julgado, coisa julgada formal e coisa julgada material, ou, para os portugueses, o caso julgado, isso também é objeto de polêmica. Me parece que, do ponto de vista técnico, realmente não há sentido em se falar em uma coisa julgada formal. A gente poderia falar apenas em preclusão, que resolveriam os problemas processuais relacionados ao assunto. Porém, aí é naquela perspectiva, o consagrado pelo uso. Claro que o acadêmico não deve se pautar pelo consagrado pelo uso. Só que, a partir do momento em que a jurisprudência reconhece a distinção, a partir do momento em que a gente tem grande parte da doutrina trabalhando com essa distinção entre coisa julgada formal e coisa julgada material, eu optei no trabalho exatamente por trazer esses três degraus. O trânsito em julgado, a coisa julgada formal, com eficácia endoprocessual, e a coisa julgada material, com eficácia pan-processual, para fora do processo. Então, essa primeira ressalva, claro, a opinião do professor Petrônio é absolutamente respeitada e tem grandes autores, como o próprio professor Petrônio, defensores dessa teoria. Em relação à ressalva da coisa julgada, o sistema processual várias vezes vai falar não há coisa julgada aqui, não há coisa julgada na sentença de alimentos, não há coisa julgada nas relações jurídicas continuativas. A sentença de alimentos é um exemplo de relação jurídica continuativa, uma locação pode também ser entendido como um exemplo de relação jurídica continuativa. Só que, por qual razão o legislador, segundo minhas pesquisas, o legislador afirma que não há a formação da coisa julgada? Exatamente pela dificuldade e pelas polêmicas relacionadas ao Instituto. A maior parte das vezes em que o legislador afirma não há coisa julgada, isso se refere a quê? À situações em que é possível a modificação de algum dos fatos, tecnicamente, a modificação da causa de pedir. Exemplo clássico de alimentos. Uma sentença de alimentos condena um pai a pagar para um filho com base numa necessidade e numa possibilidade. Se posteriormente há alteração da necessidade do filho e ou da possibilidade do pai, nós tivemos o quê? Com o passar do tempo, a alteração da causa de pedir. E, nos termos do sistema processual, alteração de causa de pedir, causa de pedir distinta, não significa mais a mesma demanda, mas outra demanda. Por isso que a gente não deve, no meu entendimento, falar em que não há coisa julgada numa ação de alimentos. Ora, se o pai vai para o judiciário e fala eu paguei de forma indevida há cinco anos e eu quero receber isso de volta, o juiz vai dizer, não, peraí, existe coisa julgada em relação a risco que já foi pago, considerando aquela situação fática. O que a gente pode alterar é para o futuro, ou seja, uma nova causa de pedir e uma nova condenação. Então, fica mantida integralmente a coisa julgada anterior que se formou. Então, professor Petrônio, eu não vislumbro aí como, com a devida vênia, respondendo a uma argüição incisiva, eu não vislumbro aí como uma contradição, mas uma contradição da lei. Porque o legislador afirma que não há formação da coisa julgada. Só que se a gente avalia o que efetivamente acontece, a gente vai ver que, de fato, existe a formação da coisa julgada. Outra provocação do professor Petrônio, a coisa julgada está acabando? A teoria da relativização, que tem ares de novidades desde o início dos anos 2000 e que eu também enfrento no trabalho em algum momento, a teoria da relativização, para os seus defensores, sim, ela pode ser entendida como uma forma de, exatamente, no momento de século XXI que se avizinha, que nós temos, nessa virada de século, em que a coisa julgada, até a coisa julgada, que era um dos principais pontos de segurança do sistema, ela é colocada em xeque. Nós sabemos que o Supremo acolheu a teoria da relativização, grande exemplo no caso de investigação de paternidade em que não houve o DNA. Mas me parece que a teoria da relativização, ela acaba não sendo conveniente para o sistema. Professor Ronaldo Poletti. Também. Eu dividi a minha fala em três partes. Numa, dos elogios. Uma segunda, de uma eventual argüição sobre o Guajaspe de alguns pontos que, evidentemente, não desmerecem o trabalho, apenas para ouvi-lo. E, finalmente, uma terceira parte é que vou formular duas questões. Uma, muito doutrinária, e uma outra, pragmática. Quanto aos elogios, é porque nós estamos separados na nossa formatura por 34 anos. Eu sou da turma de 66 e vejo que o professor Delori é exatamente um legítimo filho das arcadas do Largo de São Francisco, porque eu noto, dentre outras coisas, isso, que é o seu pensamento, a sua pesquisa, começou ainda na sua época de estudante e se prolongou depois na sua vida. Então, eu queria um pouco saber a sua opinião sobre esta, a meu ver, sujeito à discussão, esta tensão que existe no direito brasileiro entre um sistema que, durante todo o Império, era um sistema romanista germânico e que, com a República Rui Barbosa, fascinado pelo direito público americano, antes pelo direito inglês, depois do direito inglês. Ele cria este sistema que nós vivemos hoje, que é um sistema tipicamente do common law ou de uma subespécie do common law. Mas o tempo passou, vem a Constituição de 88, a matéria da coisa julgada do atlete perfeito, são matérias infraconstitucionais e que, portanto, agora se transformou num pequeno problema. que o Supremo raríssimamente enfrenta o problema da coisa julgada em relação aos acordos, porque isso está em matéria infraconstitucional só em casos excepcionais. Me parece que esta seria a segunda questão. Perfeito. Mais uma vez, agradeço ao professor Poletti, sempre instigando as questões, exatamente, numa brevíssima exposição, já trazendo todo um aspecto relacionado ao nosso sistema. Em relação ao primeiro ponto, eu acho que essa é a grande dificuldade, e mais uma vez, sem querer ser insistente, mas o senhor me abriu os olhos a partir do seu livro, o nosso sistema jurídico, desde a formação do Brasil, eminentemente, influência europeia continental, a partir das ordenações e todos os diplomas posteriores, sempre com uma influência europeia continental. Quando nós vamos para a Constituição Republicana de 1891, nós temos aí, então, uma quebra de paradigma. Nós temos um modelo constitucional, influência de Rui Barbosa, um modelo constitucional em que nós vamos adotar as fórmulas americanas. Não só, óbvio, os telesplicadores conhecem isso também, nós viramos, na época, a República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Então, quer dizer, houve uma grande influência americana, só que a base americana era absolutamente incompatível. O senhor até não foi na exposição, não absolutamente. Eu ouso dizer, absolutamente incompatível, exatamente por essa grande questão de premissa. O juiz inferior vai julgar de acordo com a lei e não de acordo com o precedente. Então, o sistema permitiu, a partir de 1891, e desde então, nós estamos correndo atrás para tentar resolver isso. Já em 1934, começamos a fazer isso. Em 1937, avançamos um pouco mais com a ressalva da Constituição, dos problemas de 1937, e principalmente com a emenda 1665, que nós trouxemos, incorporamos um modelo germânico de controle concentrado de constitucionalidade típico, de sempre tentar resolver esse problema. Como o Supremo decidindo alguma coisa em relação à Constituição, o juiz inferior vai julgar de forma possivelmente contrária. Porque exatamente o juiz está calcado na lei, nós não temos a vinculação dos precedentes do modelo anglo-saxão no nosso sistema. E aí, a primeira solução que até hoje continua dando problema é a respeito da cláusula de reserva de plenário. Desde 1934, nós a temos no sistema e até hoje nós temos a necessidade de uma edição de uma súmula vinculante 10 para dizer o quê? Que os tribunais, ao declarar inconstitucionalidade, devem submeter isso ao seu plenário nos termos da legislação constitucional e processual. E os tribunais resistem a isso ainda, exatamente por isso nós temos não só a edição da súmula vinculante, como reclamações em cima desse tema. Por quê? Porque os tribunais resistem a declarar inconstitucionalidade mediante o plenário, consoante a cláusula de reserva de plenário. Então, eu acho que esse é o ponto central do nosso controle. A partir de 1991 em que nós pegamos o controle difuso, até hoje a gente está tentando resolver esse embate entre a nossa tradição romano-germânica e a inclusão do sistema difuso americano. E estamos resolvendo isso de uma forma adequada? Essa é uma boa pergunta. Uma hora a gente pega um modelo americano, uma hora a gente pega um modelo alemão, a gente insere e fica a serga hominis, efeito vinculante, deixa de enfrentar a coisa julgada e é exatamente esse o ponto central do trabalho em que eu tento fazer essa compatibilização. E também vem o outro problema relacionado a isso, mais ou menos na linha do que o professor Petrônio indagou, a respeito dessa possibilidade de mudança de jurisprudência com uma agravante, com a teoria cada vez mais forte de que ofensa reflexa à Constituição não é objeto de recurso extraordinário, cada vez mais o STF deixa de analisar questões processuais como o devido processo legal, como a própria publicidade, fundamentação e também a violação da coisa julgada. Então nós temos agora um problema, é um problema que a gente pode até colocar sem solução. A Constituição prevê a coisa julgada como uma garantia constitucional, porém, como toda a sua regulamentação é infraconstitucional, sendo uma violação reflexa, como fazer isso? Então a gente chega a um ponto curioso que hoje é pior a gente alegar a violação ao dispositivo processual constitucional do que alegar a violação a esse dispositivo do ponto de vista infraconstitucional. Porque se a gente alega do ponto de vista constitucional, o STJ fala ofensa à Constituição, eu o STJ não avalio. E se a gente alega a questão do ponto de vista constitucional, o STF fala isso é violação reflexa, eu não avalio. Bem, quero aqui agradecer e parabenizar o professor Luiz Delório, bem como também agradecer a presença do professor Ronaldo Poletti, muito obrigado, e também o professor Pietrônio Calmon, muito obrigado por sua presença para aceitar o convite da TVUX para participar do Academia de hoje. Lembro que você pode enviar o seu trabalho, o endereço é academia arroba stf.jus.br e o programa pode ser visto também na internet. www.tvjustiça.jus.br Obrigado e até o próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL